Valendo, gravando, gravando. E aí, diga aí pro rapaziada quem é você. Sou o Felipe, fazendo aula aí menos de um mês aí com o Emerson. Tamo junto. Aí o Felipe é o seguinte, tá, menos, a terceira aula, né Felipe? É. É o seguinte, ele pegou um banjão aí maciço aí, né? Aí ele vai tocar os dois banjos, porque ele não, ele não sabe muita coisa, mas tá aprendendo, já sabe a batida, né Felipe? É. Então ele vai ver como que é a diferença do banjo pro cavaquinho, porque quando a gente não tem noção nenhuma, né meu, dá mais pra avaliar, né? Fica mais fácil de avaliar do que quem já toca e tal, né? Então fala aí Felipe, dá, dá, a diferença que você vê do cavaquinho, do banjo, né? Você vai tocar os três, mete a batidinha nos três aí, vai lá. Esse aqui é um banjo maciço e maple, né? Maciço e maple tem lá no meu site. Vira aí Felipe, pra rapaziada ver o banjão bonitão. Maciço, vira as costas dele aí. Esse banjão eu comprei pra eu ir tocar nas rodas de samba, mas quem quiser comprar a gente negocia aí, né? Não pode parar a venda, né? Então comece mais, mete mais uma batidinha aí. Felipe vai ficar famoso na internet, no YouTube. Pode fazer qualquer nota aí Felipe, mete uma forma maior, qualquer nota, qualquer batida pra você testar o banjo mesmo. A maciez dele aí. Isso, vai no outro agora, vai no outro aqui. Cadê esse banjo aqui agora? Aí. Esse banjo aqui também tá vendido, esse banjo aqui já, que eu peguei agora. É o banjo Delveco, já tá vendido. Tem mais um Delveco lá pra vender, hein rapaziada? Isso. Agora faz o cavaquinho agora, no cavaquinho, bora lá. Cavaquinho é macudinho também, né? Mas tem a diferença, tem a diferença dos banjos dele, o que você achou da diferença dos banjos aí, do banjo, do cavaco? Ele é mais... Mais maciço, mais... Mais maciozinho, né, de tocar, né? Melhor. Também aqui é o banjo do investimento maior, né? Filma aí Felipe, que eu vou fazer uma batidinha aqui no banjo aqui, pra rapaziada ver a... A diferença, ela tá filmando já. Beleza? Então, nessa aqui, né, pegar primeiro esse banjo aqui, o Delveco, né, que eu vendi aqui. Tem mais um Delveco desse aqui pra vender. O Delveco é antigo. O modelo antigo, entendeu? Esse corda é um pouquinho alto aqui. Beleza? Agora pegar esse banjo aqui. Esse aqui já é o maciço, né, o... De maple, né? Pode ver, já dá a diferença de som aí. Mais encorpado o som, mais grave, né? Agora que eu não tô nem metendo a mão. Mete a mão aqui agora, vai, ó. Tá vendo? Som encorpado. Beleza? Som encorpado também, esse banjão maciço aqui. Pode comprar na minha loja virtual. Já é meu, mas eu vendo pra você. Beleza? Meu WhatsApp é 947282488. Valeu!